Chegou o dia da nossa segunda reunião semanal. Será que os corretores conseguiram cumprir as tarefas? Então conta um pouco para a gente como que foi então esse período. Deu tempo de fazer nada? Como que foi? Então, já baixei o material, né? Já organizei ali nas pastas devidamente conforme os tópicos para que eu possa começar a fazer esse preenchimento. Eu tava observando que algumas informações que tem ali de necessidade eu tenho, outras eu ainda tô com um pouco de dúvida, mas como eu não peguei, né, para preencher devidamente ainda, não sei o que que eu vou sentir dificuldade nesses preenchimentos. Conseguiu fazer alguma coisa? Não, Gabriela, eu preciso fazer ainda. Eu deixei tudo anotadinho aqui e essa semana eu vou organizar direitinho. Infelizmente as corretoras pessoas não cumpriram com as tarefas que a gente havia passado para elas. O que é uma pena porque a gente contava muito com o empenho delas nesse primeiro momento para atingir bons resultados com a máquina de vendas. aí eu já estive olhando a questão ali das redes sociais, né? Fazendo uma análise de tudo aquilo que nós conversamos na sexta-feira e quanto às orientações da Luana, que são as padronizações, a letra, as cores... Olá, eu sou a Marina, especialista de conteúdo aqui da Rede Loja Cor, e hoje eu tô aqui como consultora para auxiliar os nossos corretores na construção de conteúdo e nas otimizações de SEO. E aí, será que eu vou conseguir ajudá-los? Bom, e hoje a gente tá aqui com a Marina, ela veio por conta do blog que a gente tinha combinado de trazer hoje para ela revisar e te explicar um pouco sobre essas técnicas da parte de SEO e tudo... Ué, nós falamos de blog? Não falamos não, falamos. Falamos. Não, não que eu tinha que trazer pronto. Você me falou que seria bom a gente ter uma aba dessa no site, né? Mas eu não sabia que eu tinha que trazer nada pronto, não. Infelizmente, ela sabia sim. É que eu sugeri que você criasse um texto para blog, e aí depois a redatora vai sentar com você e revisar junto. E aí a realização desses testes apontados. Então, fazer esse primeiro blog, preencher esses documentos. Não, a gente tinha conversado de você trazer, que aí a Marina ia revisar para você entender um pouco das técnicas, como que funciona, até para você saber quando você... Ah, eu não entendi isso, não. Eu achei que seria interessante eu ter a aba, não que eu tinha que ter um texto pronto. Ela deixou de escrever o texto para o blog, né? O primeiro que fosse. E isso acabou que foi bastante frustrante, porque, assim como toda a equipe, eu também estava muito ansiosa para ajudá-la nesse processo de SEO. Apesar de a Patrícia não ter feito as atividades, foi muito interessante o momento de tirar dúvidas que a gente teve com ela. Ela trouxe algumas questões sobre a marca, que a gente conseguiu bater um papo super legal sobre branding e criação de identidade visual. E esse nome não está falando com o meu negócio. Então, ele fica dando uma intenção, assim, que eu sou projeto, vou para uma construção civil. Ou outros tipos de projetos, né? Quando eu vi projeto, eu não pensei em projetos. Eu pensei nessa coisa de planejar futuro, de você estar segurado. Eu fui pensando desse jeito quando eu vi a sua marca. Já ouviu falar da espiral do conhecimento? Então, ela começa e respira sempre com o sentido de avanço, de melhoria contínua. Então, era esse o objetivo. E falava muito bem. Talvez eu possa ainda continuar com esse mesmo nome, pensando numa logo que traga essa intenção que você falou, Gabi. Porque daí eu não preciso mudar o nome. Muitas clientes já conhecem com o nome do projeto. É verdade. Então, a partir do momento que a pessoa te conhece, ela vai fazendo a ligação mental do nome com você, né? Com essa questão de projetar o futuro. Enfim, então, eu acho que seja um nome ruim, sabe? Acho que só talvez uma identidade visual que vai ali combinar. Ah, talvez um ícone que ele faça as pessoas remiterem à questão dos seguros e desse contexto para o nome. A conversa com a Patrícia sobre identidade visual foi muito bacana. Porque ela trouxe muitas ideias, como esperar o conhecimento, as cores que ela precisa, coisas sobre a marca dela. Mas, ao mesmo tempo, ela estava muito disposta a ouvir as nossas sugestões de melhoria para a identidade visual dela. Isso é muito importante. Vou trabalhar esse material um pouco hoje e um pouco amanhã, justamente por conta desse calendário, né? E daí, na quarta-feira, dia 14, eu acredito que eu já tenha conseguido dar conta das planilhas. Tá bom, gente. Não, pode deixar que eu vou me organizar aqui. Vou trazer tudo lindo e certinho para vocês quarta-feira. Tá bom. Combinado, então. Tá bom? Eu estou confiante de que elas vão conseguir entregar o material até quarta. Passaram os dias e chegou a hora dos nossos especialistas revisarem o trabalho que os corretores têm feito até o momento. Indicando melhoras e o que está faltando. Será que eles conseguiram? Vamos conferir agora. Eu fiz o levantamento das corretoras, né? Consegui fazer o levantamento de quase 10. Aí, um cenário perfeito de quem eu gostaria. Como nós temos bastante familiaridade com responsabilidade civil e eu também tenho uma meta interna de ser uma referência aqui na região, vou trabalhar fortemente em cima da identidade sobre responsabilidade civil, né? E atender os outros públicos que é o condomínio e as imobiliárias e daí, em consequência, tem mais seguros também. Aqui, na hora que eu defini o ICP, então eu escrevi assim, meu cliente é um profissional bem-sucedido, com faixa etária acima dos 30 anos, ambos os sexos, que são tomadores de decisão e que têm percepção de risco. O que eu acho legal, assim, da gente trazer também é mais detalhes de comportamento, de interesses, né? Para a gente conseguir fazer uma segmentação mais específica depois. A Patrícia fez um excelente trabalho na hora de definir a sua persona e também analisar os concorrentes. Mas faltaram algumas características importantes. Por exemplo, uma descrição mais profunda, que ajuda a gente a definir melhor o público dela. Aqui, nessa planilha, eu fiquei realmente com um pouco de dificuldade no preenchimento. Até ontem, bati bem minha cabeça quanto a isso. Eu comecei a fazer o planejamento para colocar, depois que nós arrumarmos a identidade, o post de quem é a corretora, depois sobre a equipe da corretora, os produtos que trabalhamos, até sexta-feira. E daí eu não preenchi o resto, porque assim, estou realmente meio sem saber o que fazer aqui. Agora eu preciso da ajuda dos especialistas. Pensando em categorias, fica mais fácil depois de você criar infinitamente um conteúdo. Por exemplo, institucional. Aí vai ser a sua história, a história da corretora, a história de um colaborador, a história de um cliente. Case. É tema ilimitado, assim. E aí dá para você colocar conteúdo a cada 15 dias, a cada semana, sobre esse editorial institucional, por exemplo. Os canais que nós vamos trabalhar e nós temos trabalhado com os nossos clientes, vão ser as redes sociais WhatsApp, os anúncios digitais pelas redes sociais mesmo, e as indicações e parcerias. Eu vou começar a trabalhar a respeito dos e-mails marketing, que ontem nós tivemos a mentoria. formatar a nossa comunicação através de e-mail, melhorar nosso banco de dados de e-mails aqui. Eu não tenho ele no CRM, então vai me ajudar bastante nisso. Então depois, futuramente, nós colocamos aqui o e-mail marketing. Dessa vez, a Larissa trouxe o blog feito. E a Marina conseguiu trazer uma consultoria incrível para ela, explicando como fazer textos cada vez melhores e utilizados para SEO, para que ela possa publicar no site da Real. Foi muito bom ver a entrega da Larissa e ver que ela realmente está disposta a participar desse desafio. Ela anotou, ela fez pergunta, ela estava muito curiosa, querendo saber como é que ela ia executar aquilo. Então eu acho que ela está no caminho certo. Bom, aqui está o textinho que você tinha mandado, né? Então, em cima dele, eu fiz um checklist aqui, mais ou menos. Eu vou passar com você rapidinho cada parte dele. Então, um checklist bem básico. Então, de acordo com o forecast que o pessoal vai te apresentar em algumas reuniões, eu peguei essa palavra-chave aqui, ó. O que é o seguro agrícola? É uma frase-chave, né? Mas pode ser tanto uma palavra quanto uma frase. Esse forecast tem que estar no título e no texto, né? Isso. Que é ideal que a palavra-chave definida para aquele texto esteja em alguns lugares estratégicos. Então, no título, no primeiro parágrafo, no último parágrafo. E a partir da mesma planilha, eu peguei outras palavras-chaves com menor volume de busca, que você pode trabalhar tanto nesse texto, que vai ter essa palavra-chave principal, quanto desenvolver outros textos com essas palavras-chaves. Por isso, eu coloquei aqui, ó. Produzir seis textos com esse tema, que é o seguro agrícola, né? Então, um topic cluster, que é um texto maior, ele vai servir de base para os outros textos. E a palavra-chave que você vai usar é a palavra-chave principal, que é essa aqui, que é a seguro agrícola. E depois, outros cinco textos menores, cada um com uma dessas palavras-chaves aqui, ó. Plantagens, quanto custa e assim por diante. Aqui, eu coloquei um modelo que seria o topic cluster, né? Então, eu tentei usar o texto que você mandou, eu tentei desdobrar ele, para deixar ele um pouquinho mais a cara do que a gente faz aqui com o conteúdo, né? Então, eu percebi que o seu texto estava inclinando para essa área de especialista, né? Então, eu coloquei aqui a palavra-chave principal, porque esse é o topic cluster, é para ser o maior, né? E coloquei, contrate com o especialista e proteja a sua lavoura. Eu tentei fazer um primeiro parágrafo mais chamativo, inserindo ainda a sua palavra-chave principal aqui. Nessa consultoria, a gente teve mais sucesso. Eu consegui elaborar um material bem completo, em conjunto com o pessoal da corretora. E agora, eles conseguem dar início nesse projeto de blog, e consequentemente, no ranqueamento no Google. Com a medida que for fazer, vão aparecendo aí sim, na mão na massa, as dificuldades, né? A ideia é realmente pôr a mão na massa, fazer, e depois ir otimizando conforme for melhorando, né? Então, ah, aprendi uma coisa nova, ah, vou voltar naquele texto e vou colocar, ah, de repente você fez um webinar com o tema, dá para voltar lá e fazer um link externo para o seu YouTube. Então, assim, você vai incrementando isso, né? A ideia é que isso realmente seja uma coisa viva e você mexa conforme tiver necessidade, né? Com o tempo, talvez visitar o texto e ver se ele continua atualizado, por exemplo, a cada seis meses. É sempre interessante manter os textos atualizados, né? O Paulo não pôde participar da nossa última reunião semanal. Então, a gente está bem curiosa para saber o que ele conseguiu fazer até esse período. Eu fiquei de entregar o calendário, a questão da persona, né? E os canais, você... Os canais, isso. Você conseguiu abrir o arquivo que está na pasta? Eu, na verdade, ia te apresentar outra coisa, né? Eu não usei, usei outra coisa. O sistemazinho da Emelabs, né? Talvez você já conheça, a questão do meio. Ele é um gerenciador, né? De redes sociais. Sim. E eu consigo programar todas as postagens de forma pré-agendada, né? Deixar tudo pré-agendado, com data e horário, para que eu escolha ali qual vai ser a... Por onde vai ser o canal, o que aquela arte vai ser... O que aquele criativo vai ser postado já. O Paulo da Flexo nos surpreendeu de novo e, dessa vez, ele trouxe uma ferramenta muito bacana de ser utilizada. Mas, ele não preencheu as planilhas, os exercícios que a gente passou para ele. Tudo bem, mas eu não sei como é que ele vai conseguir explorar essa ferramenta sem ter feito esse passo anterior que estavam lá nas planilhas. Nossos corretores estão colocando as suas máquinas de venda para funcionar. Tudo em busca de melhores resultados para as suas corretoras. Mas, ainda temos um bom caminho pela nossa jornada. Se inscreva na nossa máquina de vendas e tenha também acesso ao conteúdo dos nossos especialistas. E não perca os próximos episódios desse desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho